Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bolsa operava em alta de 0,62% na manhã desta quinta-feira. Próximo da abertura, a Bolsa chegou a subir mais de 1%, ultrapassando os 99 mil pontos. O índice se aproxima novamente dos 100 mil pontos. A marca foi batida pela primeira vez no dia 18 de março. O otimismo do mercado com a Bolsa se deve ao andamento da reforma da Previdência. Hoje pela manhã, o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB, faz a leitura do seu parecer sobre a proposta da reforma. Segundo o relator, a economia obtida com a nova versão da reforma ficará em torno de R$ 915 bilhões em 10 anos. Samuel Moreira já informou que irá retirar trechos sobre a capitalização, a aposentadoria rural, BPC, além de mudar o tempo de contribuição para as mulheres. A votação da reforma deve ocorrer no dia 25 desse mês. No mercado de câmbio, o dólar caía 0,67%, sendo vendido por R$ 3,86. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da Marfrig, com alta de 4,45%. Os lapéis eram vendidos por R$ 6,80 cada um. O empresário Marcos Molina está confiante de que a opção de venda put detida pelos acionistas da National Beef não será exercida em caso de concretização da fusão com a BRF. Ainda no radar da companhia, está a notícia de que o governo brasileiro retirou o embargo às exportações para a China. A notícia também impactava na BRF, que subia 5,41%, e a Minerva, que subia 2,25%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui no site Exame.